Estamos aqui no sítio, hoje 21 de outubro, parece que vai chover mais por aqui, a paisagem. Hoje iremos carregar madeira para cobrir a casa. Devagarinho já está ficando pronta, graças a Deus é um sonho realizado. Hoje, construí uma casinha aqui no sítio. Esse lugar é muito alto, difícil acesso. Iremos carregar da porteira para casa, olhando assim parece perto, mas é uma ladeira muito alta, cansa muito. Minha mãe está plantando ali uns pés de maracujá e logo iremos começar o trabalho. O Bob veio hoje, caindo no buraco. Meu pai está vindo. É muito alto esse lugar, as pessoas tentam subir, mas não conseguem. Pé de um burro cheio de flores. As madeiras estão ali, bastante madeira para dar muito trabalho para carregar. Hoje não iremos carregar tudo, porque pesa muito. Vamos levar o que dá para levar hoje e depois a gente retorna para carregar o restante. O caminhão que trouxe tentou subir, mas não conseguiu. Então, ele desistiu de subir. Observem como fica, ele escorrega muito essa ladeira. E ele desistiu de subir e colocou aqui. Tem bastante madeira para carregar. Vou mostrar para vocês aqui, ao contrário, a casa e essa ladeira alta para subir. E ele desistiu de subir. E aí, o meu homem já está doé. É mesmo. Mas eu não tenho jeito de ficar pegado lá do dia. Arrumei o que não é em taco. Eu não tenho certeza que você está fazendo o meu bem. Agora, se você sai mais comigo, eu não acredito mais. Eu vou comer, mas comer e dar mais prazer na minha. Vou comer. Vamos comer. Tem. Vamos comer desistiu de ir. Vai ter que fazer a minha. Ah, mas caos muito. Ah. Para? Vai ter ali essa é? Vai estar ali essa é? Vai ficar então. E aí, o outro. E aí, o outro. Estamos finalizando Depois de muito trabalho As madeiras estão encostadas Na casa Meu pai carregando aqui Umas peças São muito pesadas E o lugar alto Cansa demais Vou mostrar para vocês O outro lado da casa Essa casa ficou grande Falta colocar o telhado O piso Construir dá muito trabalho Aqui tem um pé de arueira Cheio de flores Olha que linda Aqui são as flores A porta da cozinha Mostrar para vocês aqui A parte de dentro Mais uma vez Logo estará coberta E com piso Habitável Aqui tem outra janela A paisagem Bob E é isso Gente Vou ficando por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau